Meus queridos irmãos, novamente estou iniciando um vídeo e desta feita quero falar sobre um homem que esteve paralítico por 38 anos esperando a cura que viesse da parte de Deus. Diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, João capítulo 5, que havia um lugar que era chamado Tanque dos Enfermos e depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem cinco alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo que aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e era aquele dia sábado. Meus caros irmãos, nós estamos vivendo nos tempos finais da igreja. Nos tempos finais da igreja. Pregadores, muitos deles não leem mais a Bíblia. E quando não leem a Bíblia, passam a descrê-la da Bíblia. Eu desde menino, porque eu nasci no Evangelho, estou na mesma igreja há 62 anos. Sempre ficava pensando nesta passagem, porque aqui está muito claro que este homem estava enfermo há 38 anos. Pense bem, uma pessoa, desde a sua meninice, até aos 38 anos de idade, quanta coisa ele faz? Ele vai para a escola, ele se forma, aprende uma profissão, se casa, tem filhos. Mas, com 38 anos de idade, alguém já pode ser até avô. E este homem estava há 38 anos esperando a cura. Porque vinha um anjo e mexia a água do tanque, e aquele que descesse, diz a Bíblia Sagrada, era curado de qualquer enfermidade. Que maravilha! Eu mesmo fiquei muitas vezes emocionado em lembrar deste texto. Porque se está na palavra de Deus, é verdade. Acontece que nos últimos dias de hoje, há pregadores que eu não sei o que digo deles. Se é o demônio que inspira eles, se é a falta de conhecimento, eu não sei. Alguma coisa está errada. Eles dizem que este tanque nunca existiu. Dizem que este homem nunca esteve 38 anos doente. Eles dizem que se Jesus curou este homem, ele teria curado todos os outros. Acontece que Jesus, em alguns lugares, curou a todos. Em alguns lugares, curou alguns. Em alguns lugares, curou um. Em alguns lugares, não curou nenhum. Por que ele não curou nenhum? Porque não havia fé no coração deles. Agora, se um pregador sai pelas igrejas dizendo que isto não é verdade, eu acho que ele tem parte com o demônio. É, porque ele está negando o milagre do Senhor Jesus. A palavra é bem clara. O homem chega a dizer que alguém desce antes de mim e ele perdia a oportunidade. Imagine se você estivesse 38 anos doente, esperando pela cura. E depois, anos mais tarde, alguém começa a dizer que isto não é verdade. Para o pregador que diz que isto não é verdade, eu vou te dar um conselho. Estude um pouco de geografia bíblica. Estude um pouco sobre história bíblica. Ore ao Senhor e veja se isto não é verdade. Por que você sai por aí dizendo que nunca existiu este tanque? Que este homem nunca foi curado? Que isto não é verdade? Você está correndo um risco muito grande até de perder a tua alma. Porque você está tirando da palavra do Senhor. Como nós precisamos deste anjo novamente, não vir só os tanques. As piscinas, aos rios. Mas a igreja é curar muitos que estão enfermos. Devido a incredulidade, o Senhor não tem operado na sua igreja. E começa pelos ensinadores. Se a pessoa não crê no que está escrito na Bíblia, para mim ele está perdido. É. Interessante notar que Deike, o grande escritor, aprova tudo o que está escrito aqui. E eles dizem, ah, Deike diz isso, Deike diz aquilo. E a respeito desses pregadores que dizem que isto não aconteceu, o que vamos dizer deles? Sabe o que eu diria? Eu não vou dizer que eles estão endemoniados. Mas que o demônio está operando na vida deles? A risco está. Portanto, meu amado irmão, você que está começando a pregar agora, não ouça essa gente. Esqueça deles. Não deixe eles botarem a mão na sua cabeça. Será uma maldição. Eles são famosos, mas eles não têm nada a ver com a Bíblia ou com a eternidade. Mas, olhe pelos enfermos, creia na palavra, peça do Senhor força para resistir o demônio que ataca a igreja do Senhor. Ao fazer este vídeo, não quero atacar A, B, C ou D. Mas, se você tem esta ideia, procure se corrigir enquanto é tempo. Muito obrigado. Deus te abençoe e obrigado por me ouvir. Amém.